Em época de crise econômica e taxas de desemprego lá em cima, é importante que o profissional crie alternativas para entrar no mercado de trabalho ou mesmo se firmar ainda mais no emprego e conseguir uma promoção. Uma ótima opção para isso, gente, é voltar à sala de aula e fazer um curso de pós-graduação. Doan passou por um momento que pode desanimar qualquer pessoa com emprego fixo. Ela ficou sem perspectiva de crescimento na empresa onde trabalhava. Graduada em administração, Doan tinha duas alternativas. Ficar mesmo sem perspectiva ou procurar crescer profissionalmente. A solução encontrada foi fazer uma pós-graduação em gestão de empresarial e marketing. Hoje ela trabalha dando consultoria de marketing. Hoje, além do conhecimento, além da formação acadêmica, exige que o profissional tenha uma capacidade de desenvolver o conhecimento em ação e é onde a pós-graduação ela entra. Às vezes, para avançar no mercado de trabalho, o profissional precisa voltar. Sim, voltar aqui para dentro da sala de aula. Afinal, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado faz muita diferença no currículo. Para os cargos gerenciais, os cargos de liderança, se você tem uma pós-graduação, isso é um diferencial. Dentro da organização, inclusive, tem empresas no plano de carreira que para você crescer dentro da empresa é necessário que você tenha uma pós-graduação. Então, é importante, é diferencial, tanto para você ingressar no mercado de trabalho, como também é um diferencial para você crescer dentro da organização, dentro da empresa. Em tempo de crise, quanto mais qualificado você estiver, mais diferente, mais probabilidade vai ter de você continuar empregado. Então, a gente viu aí nessa reportagem como melhorar o currículo com cursos de pós-graduação. Agora, a gente vai saber como organizar as informações num currículo. Luana Bernardi está chegando ao vivo. Boa noite, Luana. Me diga uma coisa, a gente tem que colocar tudo quanto à informação no currículo ou selecionar as mais importantes? Como é que funciona? Que tamanho tem que ser esse currículo, hein? Olha, tem que ser o mais resumido possível. Boa noite para você, Auriana. Boa noite para todos que nos acompanham. O principal é colocar, claro, as informações mais importantes, como o seu nome, seu endereço residencial, e-mail, telefone, enfim. E quem vai explicar melhor para a gente foi a nossa convidada psicóloga do trabalho, a Érica Araújo. Então, Érica, em geral, além de colocar minhas informações pessoais, eu posso colocar todo tipo de experiência ou não? Não. Você vai levar em consideração a vaga que você está se candidatando. Então, se você está se candidatando para uma vaga específica, então só coloca as informações desse currículo, aquilo que tem um peso para essa vaga. A gente preparou aqui um quadro com essas informações principais do currículo. Então, o que é que eu devo levar em consideração, em geral, em qualquer tipo de currículo? As informações que não podem faltar são as informações pessoais, como endereço, telefone, nome completo, e também o endereço de e-mail. Porque é um caminho, é um meio no qual o empregador vai entrar em contato com você, caso ele não consiga fazer através do telefone. E rapidinho, eu coloco foto ou não? Somente se o empregador solicitar. No anúncio, geralmente eles falam currículo com foto. Então, se o currículo, eles solicitarem currículo com foto, o faça. Mas, cuidado com o tipo de foto. É importante que a foto seja uma foto formal. Nada de colocar fotos com caras e bocas. Certo. E vamos continuar aí com as indicações de como fazer o currículo. Além das informações pessoais, tem ele objetivo, o que mais? Pronto. O objetivo, onde você vai colocar, é a vaga que você está se candidatando. Então, vendedor autônomo, ou então, vendedor comercial. O objetivo não é nunca o que eu quero desenvolver na empresa, é o que eu vou fazer. Isso. Aquilo, vamos dizer que no anúncio tem várias vagas. Então, você vai realmente apontar, sinalizar qual vaga você está se candidatando. E, rapidinho, vamos para as outras colocações do currículo. O que é que deve conter, assim, de tão importante? Pronto. Além do objetivo, formação profissional. Então, a tua formação principal. Experiências profissionais, obedecendo sempre uma ordem. Começando sempre da mais recente à mais antiga. E aí, é importante que se coloque no máximo três. Certo? Aí, também, as experiências profissionais, é importante que você coloque no nome da empresa, a função que você exercia e as atribuições. Para que o empregador, ele possa ter mais ou menos uma noção do que você fazia enquanto profissional. Você colocou também aqui cursos complementares, informações adicionais. Qual a diferença de um para o outro, assim? Pronto. Os cursos complementares são os cursos que você faz para além da tua formação profissional. Então, se você tem um curso de línguas, um curso de...